A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Olá, hoje dia 5 de outubro Vamos ler o nosso devocional Mesa dos Pães, volume 2 da Editora Vento Sul Hoje, o título do texto é Libere a Nova Vida O trecho inscrito em Romanos, capítulo 12, versículo 9 até o versículo 21 Apresenta-nos uma série de virtudes Recomendadas a nós pelo Espírito de Deus Como amar sem hipocrisia Detestar o mal Compartilhar as necessidades Abençoar aqueles que nos perseguem Ter paz com todos os homens E ter o sentimento de Cristo Em primeiro momento, parece impossível manifestarmos todas essas virtudes Realmente, para o homem natural É impossível amar e perdoar Mas, para o novo homem É comum perdoar e amar Porque ele é incapaz de amargurar-se Precisamos refletir muito nessa verdade de que No novo homem Que é o que de direito já somos Não existe amargura Se nos abrirmos para essa verdade Perceberemos que, desde o dia em que fomos batizados Já somos uma nova criatura Agora, precisamos apenas Precisamos liberarmos essa nova vida Ou seja, esse novo homem Deus abençoe você E desfrute aí da nova vida Sendo um novo homem Até amanhã Deus abençoe Deus fala com você